Bugs é algo muito divertido, quando não acontece com você né, mas assistir compiladinhos de bugzinhos, de boneco flicando like a location na tela ali é algo divertido de se ver, quando não é com você. Porém existem bugs aí que simplesmente destrói o seu jogo totalmente, sendo que você acaba sendo forçado a simplesmente começar o jogo do zero. Deve ser uma sensação maravilhosa né, você tá com 30 horas de jogo e o bagulho corrompeu o seu save por causa de um glitch, ou porque você tentou fazer algum glitch no jogo e se desencadeou em um bug que acabou com o seu save. E hoje vamos falar basicamente desses bugs bizarros que acabam e destroem o save dos joguinhos, coitados. E não, não vai ter pokémon aqui porque o Missigno é lenda, ele não destrói save, ele só deixa seu jogo bugado, mas seu save nunca corrompe, pelo menos não há relatos disso ainda. Então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal e vamos falar nesses bugzinhos legais, só que não. Começando com o jogo de Playstation 2, Jack X, esse jogo era um jogo de corrida com carros e que você basicamente tinha combate, batalhava ali, lutava com os outros carros. Esse jogo, basicamente ele tinha função de autosave, sabe quando você tá jogando um joguinho e aparece aquela barrinha de carregamento, o ícone que tá salvando o jogo automaticamente? Então, mas acontece que quando acontecia isso nesse joguito, você tinha que rezar pra todos os deuses possíveis que existem, mané. Vai no Wikipedia, procura a lista e reza pra cada um, porque tinha chances e altas chances nas cópias iniciais do jogo, daquilo ficar pra sempre ali, carregando o save, salvando, salvando, salvando e nunca salvar. Ou, às vezes, parecia que salvou depois de muito tempo e você continuar o jogo. Só que, quando você desligava o videogame, ou simplesmente ele não salvava, demorava muito pra você desligar o videogame, ao voltar, chora, porque seu save não tava mais lá. Simplesmente o save era corrompido no memory card. Em muitos casos, há relatos de pessoas que ele começava a salvar espaços em brancos e, às vezes, até corrompendo o próprio memory card em si, cara. O que foi insano isso aqui, imagina estar jogando o jogo, simplesmente ele não querer salvar automático e corromper o save ali dentro e você perder todo o seu progresso. E ainda poder, em alguns raros casos, afetar outros jogos, o que era pior ainda, sabe? A técnica da galera era simplesmente jogar sem o memory card e, quando fosse parar, colocava o memory card, salvava manualmente e tirava, porque era extremamente perigoso. Olha que bug insano, porque podia acontecer com qualquer um de repente, mané. Se você pegou aquelas épocas lá do Playstation 1 e o do 2, era uma época que tinha bastante daqueles discos de demonstração, né? Que vinha muitos jogos, porque às vezes vinha 10 jogos dentro desses discos. Eu lembro que no PS1 tinha um que era preto, o fundo ali, em meio a todos os piratão ele se destacava. E tinha um jogo no Playstation 2, que era o Playstation Underground Holiday 2004. Um jogo de demonstração que vinha com 10 jogos. E um desses jogos que vinha dentro dele era o Beautiful Joy 2. Não sei se você já assistiu esse desenho que ele faz aquele simbolozinho com a mãozinha muito louco, que ele é cabeçudo. Então, acontece que não era muito bom você jogar o Beautiful Joy 2, porque... É, talvez, talvez, quase certo, você perdia tudo, tudo, tudo. Não os saves destas demonstrações, e sim os saves inteiros do seu memory card. Você perdia tudo, mano, não interessa o que você jogava, tudo seria resetado. Era um bug que acontecia por algum raio de motivo quando você jogava esse jogo. E a Sony, na época, você não podia fazer update nem nada, ela só mandou um comunicado lá. E provavelmente você nunca recebeu esse comunicado da sua vida, que falando pra galera não jogar isso aí, né? Mas, em alguns casos, era tarde demais. O grande problema é que isso foi lançado em novembro de 2004. E a gente tá falando de 2004, em outubro de 2004, tinha esse joguinho aí, ó. GTA San Andreas. E já tinha uma cacetada de gente com 30, 40 horas de GTA San Andreas ali. E que perdeu tudo, mano. Tipo, do nada, só porque foi testar as demo do bagulho. É, Beautiful Joy, você estragou a alegria da galerinha essa vez, hein? GTA San Andreas talvez tenha sido um jogo que a galera só entrava pra cheitar no bagulho. Pois é, e falando dele aqui, né, no último jogo. Ele volta aqui, mas com um bug dentro do próprio GTA San Andreas. Que podia destruir o seu save, tornando o jogo injogável por causa de um cheat que você usava. Existe um cheat chamado Pedestrian Riot. Que basicamente, ao você ativar, os pedestres ficam loucassos. Começam a quebrar o tronco entre cima, né? Começam a se bater, cair no fight ali, sem perder a amizade, durante uma doideira muito louca aí. Né, isso daí deixa a cidade totalmente em caos, obviamente. Porém, existe uma missão, né? Que você tem que impedir o Mad Dog, que é um NPC do jogo, de pular do prédio ali. Mas se por algum caso você ativar esse cheat aí e salvar o bagulho... O jogo reconhece esse NPC ou o Mad Dog como um pedestre normal e não como um NPC em si. E isso faz ele pular ali do prédio antes da missão começar. Então, basicamente, se ele já pulou, ele não tá lá, não tem missão no bagulho. Isso aqui não tecnicamente corrompe o seu save. Já que eu tô falando de cheatar, eu tô cheatando aqui na lista mesmo. Mas ele não chega a destruir o seu save. Mas ele torna, se você tiver salvo aí, o seu jogo injogável. Você não consegue progredir na história, a não ser que você volte o save ali. Então, de certa forma, destrói o seu save também. Eu acho que eu não tô chutando, não. Mas enfim, né? Então, se você usava isso daí e você tava no meio dessa missão... Você provavelmente perdeu tudo, meu amigo. Você vai ter que voltar. É, já era, Mad Dog. O jogo foi programado pra ele ser um pedestre e cair na confusão e cair do prédio na hora do cheat, mano. Olha que loucura. No recente lançado aí, Animal Crossing New Horizon, tem um glitch que você podia duplicar ali os itens, né? Você basicamente pegava, acho que duas mesas, você tinha que precisar de outro player às vezes. Você pegava, girava objetos. Era uma loucura muito louca. Não vou mostrar vídeos aqui, vocês estão vendo só esses animais fofinhos andando na tela. Porque a Nintendo baniu vários vídeos aí, né? Deu strike em vários vídeos que estavam ensinando a fazer isso. Olha pra você ver o nível. E esse glitch, embora sejam coisas e chances meio baixas, existe relato de pessoas tendo seu save totalmente corrompido. E, mano, a gente tá falando de um Animal Crossing. Animal Crossing é um jogo de mais de 100 horas, em muitos casos. Que você joga muito. E é um jogo que é pra durar, assim. É pra você jogar às vezes um dia e esperar pro próximo dia pra jogar mais. Então é um jogo que você leva muito tempo jogando, sabe? Imagina corromper um save disso aqui, mané. Deve ser algo sinistro, sabe? Tudo bem que isso daí foi já arrumado em futuros updates. Mas, corromper um save por causa de ganância de duplicar item e ganhar mais dinheiro. É tenso, mano. Mas, a gente vai falar aqui de um outro Animal Crossing também, que tinha uma parada muito mais bizarra por trás. E ele em questão é o Animal Crossing Wild World, que é o Animal Crossing lá do DS. Esse Animal Crossing, ele tinha um glitch meio estranho. Não era bem um glitch, era sim um hack. Que os caras que hackeavam o jogo, muitas vezes, eles conseguiam pegar itens que não estavam disponíveis no jogo, apenas dentro do código. E ao jogar esses itens no chão, isso podia fazer o jogo corromper e crachar. E, cara, isso às vezes surgia de pessoas de maldade mesmo. Que você pode visitar o mapa, a cidade de outros jogadores. E muita gente fazia isso de propósito, dropava lá e simplesmente corrompia o mundo do cara. Era insano isso aqui. E aí, né, o pior de tudo é que, fazendo isso, o cara não conseguia entrar no mundo dele, né. Porque ao carregar o mundo, simplesmente era corrompido e o jogo não funcionava. Mas, tinha um outro grande problema aqui. Por que este Animal Crossing em questão? Logo que você inicia o jogo, aparece um diálogo ali, tipo, de bem-vindos. Com o seu mundo rodando de fundo. Ou seja, na tela de menu inicial do jogo, o seu mundo já é pré-carregado. Então, você não conseguia entrar nem na tela de menu. Porque ao carregar o mundo, pra exibir o menu, pra você começar o jogo, tava bugado. Tava cheio de glitch o bagulho, cheio de hack. Então, aí você sofria, já era, mané. Aí, você tinha que dar o sanho, o suor aí, pra conseguir, de alguma forma, apagar o save e resetar todo o seu progresso. Eu acho que isso aqui é um dos mais bizarros que eu já ouvi na minha vida. Bem, estamos falando de saves corrompidos. E vamos falar de Assassin's Creed Oranges. Talvez um dos maiores Assassin's Creed em duração de gameplay de todos os tempos. Sei lá, umas 40 horas, mais ou menos. Aí, você joga isso aqui. Imagina o jogo corromper em uma missão que é late game. Que é justamente porque quando você tá level alto. As chances de seus saves ser corrompidos, era simplesmente quando você já tinha umas 40 horas de jogo. Isso porque tinha uma missão que vinha junto com a Deluxe Edition. Em Assassin's Creed tem isso, né? Se você compra a Deluxe, vem uma missão extra pra você. E essa missão, em questão, era Ambush RC. E essa missão tinha, simplesmente, algo que acontecia que corrompia o save do jogo. Tipo, ao iniciar a missão, corrompia o save do jogo. Então, é algo que você tinha que fazer. Se você fosse tentar fazer essa missão, você tinha que fazer um backup pra fazer ela. Que aí se corrompesse e você voltava. E isso daí não era com todo mundo que acontecia. Mas, tinha muita gente em fóruns reclamando. O save corrompia. O personagem ficava, tipo, spawnado no meio do mar. E você não podia teleportar. Você não conseguia fazer nada. Os seus itens sumiam. O jogo simplesmente deletava itens importantes ali. Aqueles itens que tem inventário que você não pode deletar. Mexia com o jogo inteiro. Simplesmente ao iniciar uma quest, velho. Olha que bizarro. E a Ubisoft tentou arrumar isso. Num patch, acho que foi 1.03. E piorou o problema nos consoles. E aí depois, hoje eu acredito que isso aí já está resolvido. Olha, ainda pioraram o problema. Que insano, né? E, mano, imagina, né? Porque era uma missão que era feita bem pro final do jogo ali. Você já tava no level 20 e pouco. E você já tava, tipo, com muitas horas de gameplay. E simplesmente você perdia tudo. Só de começar uma quest. É triste de se ver. E, meus queridos, isso aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. É nóis e fui!